Olá, confira agora as lives que temos para hoje, sábado 19 do 9, se faltou alguma live já deixe aí nos comentários com o nome do artista, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder as notificações, então vamos conferir as lives que temos para hoje, deixe no seu comentário qual a melhor live que temos para hoje, confira as lives de hoje, 19 do 9, Mato Grosso e Matias às 16 horas e meia, comentem qual a melhor live que teremos para hoje, Rob e Thiago às 16 horas, chiclete com banana às 17 horas, já comentem qual a melhor live que teremos para hoje, ainda Flow de Mandacaru às 17 horas e meia, 12 horas de lives com Nayara Azevedo, Pixote, Íncaro e Gilmar, ainda a live mais esperada com Wesley Savadão e Bruni Marrone, às 21 horas, Banda Eva, no canal Boa Viagem, Banda Eva, que dará início às 16 horas e meia, ainda Douglas Pegador, às 14 horas, e a live diária de Sandro DJ, e em outras plataformas, Teleza Cristina no Instagram, Essas são as lives que teremos para hoje, se faltou alguma live já deixe aí nos comentários que eu já atualizo para vocês, deixe seu like e comente qual a melhor live que temos para hoje, Obrigado a todos e até a próxima!